Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. O nome que vem sendo falado muito aqui no futebol brasileiro, disse que não quer mais voltar para o Brasil, é o William, ex-Corinthians, que hoje está no Furran, jogador interessante, meia, e já foi alvo do John Texel. O John Texel disse que ficou encantado com esse jogador e seria interessante ter um jogador tecnicamente como o William aqui no futebol brasileiro. Ah, Diego, mas ele no Corinthians não foi tão bem. Sim, no Corinthians ele não foi tão bem, mas a pressão que foi feita em cima desse jogador, que sofreu muito por lesão, foi enorme. Quando o clube não está bem e o jogador tem lesão, a torcida vai procurar o culpado, teoricamente, no jogador que realmente é o mais... que a torcida espera algo a mais. Então, o William, que já foi muito falado pelo John Texel naquele jogo lá, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2022, o Corinthians fez 3x1, né, em Newton Santos lotado, o John Texel ficou encantado com o William e hoje ele joga no futebol inglês, fazendo boa campanha com o Fulham dentro do Campeonato Inglês. Quem sabe, né? É uma indicação aqui do canal, gosto dessas indicações, porque realmente a gente começa a olhar para o futebol europeu e ver boas peças. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, deixa nos comentários também o que você acha de o Botafogo buscar jogadores pesados no meio do ano. É super importante a gente debater sobre isso, porque, cara, a gente está ali, líder do campeonato. Então, a gente tem que pensar grande e pensando grande, né, quem sabe um título brasileiro depois de 20 e tantos anos. Seria algo inacreditável. Beijo!